Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vocês estão vendo aqui atrás, Sekiro Shadows Die Twice. Hoje, no dia que eu estou gravando isso, dia anterior ao dia que vocês vão assistir esse vídeo, saiu um último trailer de Sekiro, o trailer de lançamento. Todo jogo hoje em dia lança um trailer de lançamento e nesse de Sekiro, finalmente mostraram várias coisas novas pra gente. Eu já assisti o trailer mais cedo e agora eu vou reassistir pela segunda vez com vocês, pegando todos os mínimos detalhes que eu consegui encontrar nesse trailer. Então, se você não quer spoiler, eu aconselho que você não esteja mais aqui depois que eu começar a assistir esse trailer, porque ele tem certos spoilers, alguns inimigos, algumas coisinhas sobre a história e tal, e a gente vai discutir isso aqui. Se você não liga, se você só quer... Claro, não tem nada que vá te entregar a história inteira ou o jogo inteiro, tá? Nada muito além daquilo que a gente já viu no jogo, mas se você é daqueles mais sensíveis às informações, eu aconselho você a não assistir esse vídeo, tá bom? Pode fechar ele agora, tá? E você que ficou aqui pra assistir esse vídeo, eu espero que você curta esse vídeo, se você gostar do que você vê aqui, deixa o gostei aí, compartilha ele com alguém pra essas informações se espalharem por aí, porque tá precisando. Esse jogo é um jogo muito bom e está sendo, de certa forma, mal visto por falta de informação da galera por aí. Então, se você gosta, se você gostar desse vídeo, compartilha ele com quem você conhece e vamos lá assistir esse trailer. Pra esse vídeo, gente, eu não vou usar a minha câmera, tá? Eu vou ficar aqui só com o vídeo no meu media player aberto e eu vou dar play, a gente vai assistir ele passo a passo, pausar, voltar, analisar tudo o que tem pra gente ver aqui. Então, tem play. Vamos ver. Aqui a gente já começa, olha só, saca só, um inimigo completamente novo, né? Dando play aqui em câmera lenta, a gente consegue ver que esse inimigo se trata de um touro, mas um touro enorme que não tem os chifres e ele tá com esse emaranhado de palha pegando fogo, sabe? Talvez com alguns bambus no meio, grudados na cabeça aonde devia ter os chifres. Se você analisar bem, dá pra ver que os chifres estão cortados lá. Conseguem ver? Esse lance tá preso na cabeça dele e ele tem vários cortes, vários finais de batalha, talvez com o Sekiro ou talvez antes disso. Mas eu achei um design, cara, a Promo Software nunca deixa a desejar nesse lance de design, né? Vamos ver o que mais que tem. Isso aí, mano! Eu gostei demais dessa habilidade, cara. Saca só o que acontece aqui. O touro vem de frente pra ele, o que ele faz? Faz um jutsu, saca só, ele faz um jutsu mesmo, tipo o Naruto da vida, e teletransporta, tipo com uma habilidade com umas penas negras de corvo pras costas do touro. Olha lá, ó. Cara, muito da hora isso, velho. Muito da hora mesmo. Aqui, essa cena, a gente vai voltar nela já já. Vocês estão vendo que ali é o The All, né? E que o mesmo cara que tava falando no trailer com o Sekiro, e ele tá aqui falando que não esperava menos dele. Me chama de meu garoto. Beleza. A gente já vai voltar nessa cena aqui. Aqui, ó. Essa cena aqui, só pra esclarecer pra quem não se ligou, certeza que é quando o general aparece pra cortar o braço dele. E é a mesma lua que aparece naquela imagem famosa naqueles campos de trigo, né? Arroz. Eu acho que é arroz, não é trigo. Uma curiosidade sobre esse trailer é a música que tá tocando. Bad Moon Rising, da banda Credence, adaptada em outra versão, né? Um dos trailers de Lords of the Fallen tocou uma versão adaptada dessa mesma música. Quer ver? Saca só. Nada que vá adicionar qualquer tipo de informação pra gente, mas é uma curiosidade interessante, né? Esse código de aço que ele fala aqui, código de ferro, qual será que é, mano? Essa espada aqui é a tal da espada que eles... Eu esqueci completamente o nome dela, desculpa, gente. Mas eu não sei se é a katana principal dele. Eu acho possível que seja, na verdade, a katana que ele anda nas costas. Essa aqui. Que é aquela que faz o death blow nos bosses, né? Que a gente já viu anteriormente. Então, continuando, mais de 50 nomeações a prêmios. Uau! Cara, essa parte aqui eu não entendi. Tem algo muito grande caindo ali, né? Será que é só uma estátua? Parece ser uma estátua, né? Desse templo. Olha lá, é uma estátua, eu acho, de bronze. É, é uma estátua. É aquela estátua que a gente viu no trailer. Inclusive, é o mesmo local, né? Que está pegando fogo. Tem todas essas esculturas na parede. Talvez seja até mesmo o templo de lapidado. Eu acho que não. Mas, com certeza, é onde você enfrenta a Lady Butterfly, né? Vocês podem ver que aqui são situações diferentes, né? Ó, aqui o moleque está com essa roupa preta e aqui ele está com essa roupa branca. Só que eu não sei se é o mesmo local onde você vai enfrentar ela. Parece ser, mas parece também não ser pela estrutura. Mas, acho que sim. Nossa, agora sim. A gente conseguiu ver o rosto, né? Da Lady Butterfly. Coisa que não tinham mostrado ainda. Olha que da hora. Dá pra ver que ela é bem velha. Ela era parceira não se sabe a que nível, né? Do The Wall. E a gente enfrenta ela numa memória. Voltando no passado, três anos atrás, se não me engano. Indo pra Hirata States. Você encontra um sino e vai parar lá e ter que enfrentar ela que provavelmente seja a primeira ou segunda voz do jogo. E esse aqui é coisa nova, mano. Esse aqui não tinha sido mostrado ainda. Saca só. Olha que coisa bonita, mano. Vou até voltar ali pra gente ver os detalhes daquela cena ali. Saca só. Parece uma mina, né? Pelo formato das coisas aqui. Não sei se isso aqui são só velas, né? Mas é uma caverna, com certeza. As pedras aqui embaixo. E, cara, do inimigo em si não dá pra entender muita coisa, sabe? Ele tem metade do peito vermelho, metade do peito branco. Tem esse cajado saindo esses fogos roxos. e a cabeça não dá pra entender. Eu acho que é um elmo muito grande com várias cabeças que ele usa. É uma coisa meio esquisita demais pra eu conseguir entender direito. Mas, porra, legal, hein? Mais uma coisa nova aí que a gente não tinha visto. Saca só, olha, os rostos no fogo. Eu acho que é fogo, né? É um fogo numa cor diferente. Tem uns rostos ali provavelmente simbolizando almas ou alguma coisa do tipo. Tocando o sino, né? O clássico. Esse inimigo aqui, ó, ele foi mostrado nas gameplays que saíram essa semana. Ele tem um canhão enorme na mão. Eu não sei se é esse mesmo. Esse aí parece mais um lança-chamas do que um canhão. Mas tem alguns inimigos que tem um canhão enorme na mão e eles tanto batem em você com o canhão quanto atiram à distância. Esse aqui parece uma outra forma dessa arma ou outra forma desse inimigo. É... Só que com um lança-chamas ao invés de um canhão. Olha aí o canhão. Não, é um lança-chamas mesmo. Aí, onde tem a serpente... Olha que da hora essa estátua, mano. A estátua gigante. Eu achei que era onde estava a serpente, mas pelo jeito não é, não. Olha aí outro inimigo novo que a gente não tinha visto ainda. Talvez seja só um inimigo normal, né? Ou um mini-boss, mas olha que da hora. Ele usa uma arma de fogo diferentona. A mão dele parece estar amarrada, né? Na arma. E... Vocês conseguiram ver uma coisa que deve ser difícil para um cacete de fazer no jogo, cara. Ele acabou aqui, ó, de dar um parry num tiro de arma de fogo, cara. Vocês viram isso? Eu achei isso bem da hora, cara. Olha aqui. Aqui provavelmente seja o momento em que você vai até o moleque e consegue chegar até ele. Vim para buscá-lo. Essa voz que vocês ouviram, estão ouvindo aí, é do Sekiro. Saca só. Muito boa, cara, a voz dele. Isso. Vocês estão vendo essa batalha? Agora, deixa eu ver aqui, 1 e 27, que coincidência. Exatamente um minuto atrás não parece o mesmo lugar. Eu acredito que seja o mesmo lugar onde vai rolar essa batalha. Ó, tem até os morrinhos de areia que tem na parte do The All. Então, juntando os pontos, tá vendo aqui, ó, tem um morrinho de areia aqui no canto? Então, juntando os pontos, essa cena aqui deve ser depois de muito tempo do Sekiro não ter visto o The All encontrar ele e ele, de certa forma, estar orgulhoso ou não do Sekiro por ter ido buscar o garoto, por ter ido atrás de vingança contra o general Ashina, que é esse cara aqui que foi quem cortou o braço dele. Isso pode soar como o final do jogo pra muita gente, mas eu duvido muito. Eu acho que isso vai estar no primeiro terço do jogo e esse combate aqui, essa tentativa de resgate pode ser o que abre pra um plot mais amplo, né? Porque esse lance de ah, o cara foi lá buscar, eu preciso resgatar e me vingar. Isso é muito simples pra se tratar de um jogo da From Software. Eu acho que vai, eles vão pegar essa batalha pra expandir o plot pra outros cantos. e de novo o Sekiro conseguiu perder, né? Só que dessa vez ele não tá sozinho, né? Dessa vez ele tem o sangue do garoto. Essa fala é alguma coisa que o escultor fala pra ele quando ele acorda da primeira vez, até onde eu entendi. Aí revive, amigo. E volta pro pau. Puts, cara, que da hora, mano. Aí, ó, aquele mesmo boss dos rostos lá, ó, aparentemente esses rostos, essas almas, ele vai usar pra atacar a gente, né? E olha, ele tá numa plataforma em volta da água, né? Talvez a gente tenha que usar água pra chegar até ele. Interessante isso. E aí, inimigo novo ali também? Esse também, ó. Esse eu acredito que seja só um mini boss e não um boss mesmo, tá? Mas, é um design interessante. Isso aqui, eu não faço ideia do que seja, mas acredito que seja algum mestre do clã China. Porque é um senhor mais velho, saca só. Na batalha com mó cara de PvP. Cara, é muita coisa, né, velho? Deixa eu voltar aqui e a gente vê de novo com calma. Tem esse inimigo do sino, tem esse aqui, ó. Vocês notaram que a câmera tá bem fechada aqui? Se for assim, vai ser difícil de manter esse combate, cara. Mas eu acho que não, acho que foi só um lance pro trailer. Esse inimigo aqui, a gente já tinha acesso a ele na primeira demo. Naquela demo que tinha na BGS e tal, pediram pra ninguém gravar ele, tá? Mas tinha como acessar ele saindo do chaining do Ogrid, né? Aquele Ogro gigante que tá preso, você enfrenta ele. Saindo, acho que pra direita, depois do portão, você chega no local onde não tem saída. Tem uma casinha e não tem saída. Mas pulando por lá, você consegue chegar em outros locais que te levam a uma caverna que tem esse inimigo aí sem cabeça. é um inimigo aparentemente secreto que tava na demo. Pode muito bem mudar de lugar porque na demo de Dark Souls 3 tinha bastante coisa que mudou de lugar. Quando eu coletei as informações, o jogo lançou. Era completamente diferente, então não leve isso que eu tô dizendo de como chegar nele como uma regra final. Pode estar diferente no jogo final, mas aqui ele tá pelo menos sendo mostrado pela primeira vez oficialmente. Isso aqui é só um outro logro como aquele primeiro. Perrupted Monk, primeiro boss que a gente viu. Esse aí é a Prostetic Arm, né? Com os fogos. E o Flame Vent. Aqui foi a primeira vez que a gente viu esse em ação, que é a prótese do escudo, cara. Essa prótese aqui é bem interessante. Saca só, eu vou ir devagarzinho, frame por frame. Esse inimigo grandão com martelo vai bater nele, ó. O escudo vai abrindo do braço dele, mesmo no estilo do escudo do Kratos, só que maior. E ele fecha em cima dele, e tanca o ataque do bicho. Cara, esse lance aqui vai ser interessante pra inimigo, aqueles inimigos pesados que a gente acha que só dá pra desviar. Tem um recurso aí pra defender também. E defetede. E esse aqui, de acordo com o Miyazaki, é talvez o boss preferido dele no jogo. Opinião pessoal dele, tá? Ele disse que gostou muito dessa batalha e ela parece muito legal. Uma coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui que é bem interessante sobre a hitbox de Sekiro. A hora que ele bate, olha isso aqui, ó. Ele bate embaixo e o Sekiro pula. Você consegue fugir assim dos ataques que são pra baixo. Você pula pra desviar ao invés de esquivar e passar por dentro do braço, sabe? Como é em Dark Souls aqui. Você tem que pular, senão ele te acerta. E lá se vai uma cabeça, quer ver? Pum! Caí da cabeça no chão. Levante-se após cada queda. Mano, esse trailer arregaçou, cara. Chegou a arrepiar quando eu vi a primeira vez. E é isso aí, mano. Eu vou até pôr de volta aqui, deixar ele passando de fundo enquanto eu me despeço de vocês. Gente, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero que tenha conseguido trazer essas informações pra vocês de uma maneira plausível. Eu não ia fazer esse vídeo, mas me pediram bastante, então eu resolvi trazer e tá aí pra vocês. Essa semana e na próxima ainda tem mais vídeos sobre Sekiro, algumas listas que eu preparei pra postar pra vocês, tirando a série de Nioh que começamos hoje, referente ao dia que eu tô gravando, né? Esse lance de hoje gera uma confusão quando é vídeo gravado. Mas enfim, é isso, gente. Comenta aí. o hype aumentou depois desse trailer, você que não tava convencido ainda se convenceu porque teve bastante gente que chegou pra mim e disse isso. Cara, tava meio assim com Sekiro, mas assim que eu vi esse trailer, já tô guardando dinheiro pra comprar. Enfim, gente, um beijo na bunda de vocês, até a próxima, é nóis, tamo junto e tchaos. E aí tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.